O que está acontecendo com JP Galvão? Um nome que era sinônimo de gol, de artilheiro, de um brasileiro que se naturalizou italiano e chegou à seleção da Itália. Mas o que aconteceu e o que está acontecendo com esse atacante que um dia brilhou nos gramados lá da Itália? Vamos entender agora todos esses mistérios por trás da queda de JP Galvão. E rapaziada, já peço para vocês entrarem aqui no link que está no comentário fixado porque a Betano está fechadaça aqui com o Noteg. Lembrando que a Betano também é patrocinadora da Copa do Brasil e do Brasileirão. Então vai na melhor, vai na confiável, vai na Betano. Tem o QR Code aqui na tela ou então o linkzão brabo no comentário fixado. Coloque o cupom Noteg, esse que está aparecendo aqui na tela. No seu primeiro depósito, você pode ganhar o bônus de até mil reais. Exatamente isso. Então não perde tempo. Vai na Betano, você aí que tem 18 anos de idade ou mais. E obviamente, jogue com responsabilidade. Diversos jogos rolando aí das eliminatórias, tem outros esportes também e tu pode entrar lá e brincar bastante. Fechou? Vai na Betano. João Pedro Galvão. Teve uma carreira promissora com passagens por grandes clubes como Cagliari da Itália e Fenerbahçe da Turquia. No entanto, nos últimos anos, sua performance começou a declinar. A falta de gols e as críticas da torcida do Grêmio foram se tornando cada vez mais frequentes. A passagem de JP Galvão pelo seu último clube, o Grêmio, o Imortal Tricolor, foi marcada por altos e baixos. Mas vamos dizer que os baixos foram muito maiores. Porque os altos do JP Galvão foi ali quando estava jogando ao lado de Soares, onde o pessoal estava tentando não comparar tanto, até porque tinha Luizito Soares no time, e o JP Galvão era a sombra deste jogador. Mas quando o JP Galvão se tornou o protagonista do Grêmio, tudo começou a declinar. A falta de adaptação ao estilo de jogo do time, a pressão da torcida, a falta de gols, tudo acabou pesando sobre o jogador, que acabou saindo do Grêmio ao final do seu contrato de empréstimo e voltando para a Turquia no Fenerbahçe. E na Turquia, como está a situação de JP Galvão? Até porque, depois que o jogador saiu aqui do Brasil, voltou lá para o seu país de origem, digamos assim, na Turquia, JP Galvão não conseguiu atuar. O seu clube entrou em contato com ele e entraram em um acordo para que ambos rescindissem o contrato. O técnico José Mourinho não o via como titular e o jogador acabou sendo dispensado. Essa nova rejeição foi um duro golpe para a carreira do atacante, que já saiu rejeitado aqui do Grêmio, virando um sinônimo de piada aqui no Brasil. E na Turquia, onde ele esperava ganhar algumas oportunidades, no fim, ganhou, foi uma rescisão. Por enquanto, aposentado dos gramados, ou em busca de um grande novo desafio, essa é uma grande pergunta, um grande dilema para o futuro de JP Galvão. Aos 32 anos, o atacante ainda tem muito a oferecer, mas precisará encontrar um novo clube que acredite no seu potencial. A carreira de JP Galvão, que um dia parecia ser, sim, muito promissora, chegou a um ponto de inflexão. Terá que veremos ele voltar a brilhar, marcar gols, porque, de fato, ele fez muito lá na Itália. Tanto que, quando ele foi anunciado no Grêmio, muitos estavam iludidos, porque ele fazia gol de tudo que era jeito. Numa disputa entre Grêmio e Botafogo, para tê-lo no time, o Grêmio levou a melhor. Mas, no fim das contas, pode ter sido ao contrário. O Grêmio ter levado a pior. Com o seu salário, que muito divulgado foi, que beira aí na casa de um milhão de reais, JP Galvão, de 45 jogos, marcou apenas 3 gols com a camisa do Grêmio. Mas e aí, o que vocês acham que vai acontecer com a carreira de JP Galvão? Ele hoje está livre no mercado. Será que ele volta para o futebol brasileiro? Será que ele vai conseguir algum time na Europa? Vai para a Ásia? Vai para a África? Vai para a Arábia? Onde será o destino de JP Galvão? Quando ele estava no Grêmio, ele estava muito abalado. Parecia até algo psicológico. Mas, nós não podemos também sentir muita pena. Afinal de contas, é o trabalho dele. Ele estava sendo pago e muito bem pago para fazer o seu trabalho. Tentou, tentou, não deu certo. Voltou para a Turquia, também não o quiseram. E agora, só o futuro vai dizer onde JP Galvão vai parar. Comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão de clube para o JP Galvão. Deixa o teu like, te inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. E se gostaram desse formato de vídeo, também comenta. Quero saber aí a tua opinião. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!